MÚSICA 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 no segundo sete. Fabiola, com a Jaqueline, por cima do bloqueio. Vai voltar a redonda essa bola pro Brasil. Vamos caprichar. Fabiola, com a Jaque... É bola da Jaque hoje, hein? Bola da Jaqueline, ponto brasileiro. Muito bem no jogo a Jaqueline, muito esperta. Saindo do óbvio, né? Tirando da... E como a Fabiola sente o bom momento... ...e não vai acompanhar. Olha aí a Fabiana, tá que chita. Tocou no bloqueio brasileiro. Fabiola, caprichar pra virar a... ...da Fabiana no jogo, enche ela de bola. Que é o bloqueio mais fraco do Japão. Saque da Ibata. Vem aí o Brasil, Jaqueline. Pô, bloqueio de opção, aí fechou a porta pra ela. Olha a bola no chão, ponto do Brasil. Paula Pequeno, tá aí no detalhe pra você. Entrando pela primeira vez no jogo. Recepção da Paula. Fabiola. Vai Brasil, Jaque! Aí o passe já não saiu redondo. Defesa do Brasil. Taíssa levantou, Jaqueline! E tem a velocidade e a força que dificulta também. É bater e correr pro abraço, Jaqueline. Maior pontuadora do Brasil. E a Jaque fez uma coisa muito... Grita ali a Denise, é pra acertar o time. Fecha o bloqueio. Vamos lá, Brasil. Pro décimo oitavo da linha de trás. Jaque! Vigésimo primeiro ponto da Jaque. ... do bloqueio pra efetuar a defesa. Aí o saque do Japão. ... era permitida, a bola passou pro campo adversário, já não poderia... Já era paralisado. Ciba da Sano. Olha o passe. Agora... Vamos lá! Takechita. Bola colada na rede. Fabiola, vem Brasil, vem Brasil. Jaque, mais uma vez, de novo. A maior pontuadora do jogo, Jaque. Delcore. Jaqueline, ponto brasileiro, primeiro do terceiro. Rondon. Ela curta com a Jolly. Jaqueline! Parou! Bloqueio brasileiro com a Jaqueline. Ela comemora o oito. Ele coloca, a Fabiola recolhe. Fabiana levanta, meio fundo com a Jaqueline. Resolveu a parada da Jaqueline agora, claramente. O que que é isso? Jaqueline entrou com raiva agora, olha só. Entrou com raiva a Jaqueline agora. Fabiola fazendo levantamento pra Jaqueline. Essa imagem, esse mini-clipe. Aí de principal. Iniciando o segundo set, a bola vem de graça. Jaqueline marcou o primeiro ponto. Espera, a Fabiana levantou pra trás. Mas com rara habilidade, a Fabiana levanta pra trás de manchete. E a Jaqueline explora o bloqueio. Italiano agora, o máximo barbo. Antonella, aliás, pela Serena Ortolani. Outra vez entra quente ali a Jaqueline. O Brasil manda no jogo, o décimo. Falou um monte de palavrões ali. 3 a 0, 3 a 1. Ela vai a três pontos. Vai a nove. O Brasil fica com oito. Vai ter um confronto direto amanhã. Entre Estados Unidos e Japão. As americanas podem chegar a dez pontos caso percam.